Olá, fique com as emoções de Terça da Novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Eu queria pedir desculpas aqui na frente de todo mundo pelo que eu fiz com o Romero no dia da festa do bairro. Eu não devia ter feito aquilo, eu fui idiota. Nossa, que bom que você sabe então, né? Pega leve, Alex. Mauro e Mariana se divertem no encontro. Na despedida, sem querer, os dois dão um selinho. Karen pede desculpa na frente dos amigos pelo que fez por Romeu, e ela é perdoada. Fred e Glaucia interrompem a aula no CSE para entregar um novo uniforme. Enzo inicia os treinos com as crianças menores no CSE. A gangue Pedalzera também aparece no local. Um carro surge em alta velocidade em direção à Sofia, e para salvar a amiga, Théo empurra a garota e é atropelado pelo veículo. Amanda fica desesperada com o acidente do filho. Vitor entra no computador de Porsche para sabotar o estoque do Monter Mercado. Sofia avisa os amigos do lado Vila que Théo sofreu um acidente. E Vera notifica os jovens do lado Torre. No hospital, o médico declara a Amanda e Enzo que o estado de Théo é grave e que o garoto precisa urgente de transfusão de sangue. Nem Amanda e nem a família têm o mesmo tipo sanguíneo de Théo, e no banco de sangue o tipo de Théo está em falta. O doutor informa que eles precisam encontrar um doador, e de preferência um parente urgentemente. Deixe seu gostei e se inscreva! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!